Salve família, família, vai começar um vídeo diferente no canal, certo? Mas a gente vai começar o vídeo, já regaça o dedo no like, porque o vídeo, mano, hoje eu vou aprender, sabe o que que é? Vou aprender o que, João? Fala. Vai aprender a soltar a pipa, mano. Família, já segue a gente lá no Instagram, vai estar passando aí embaixo nas redes sociais, certo? Se inscreva no canal, ative o assinamento da notificação. Vou tentar trazer vários conteúdos da hora pra vocês, tá ligado? É isso aí, vou explicar pra vocês. Aí, família, eu nunca pidei pipa na minha vida, tá ligado? Nunca, de verdade mesmo, ele até desacreditou de mim que eu falava que eu nunca soltei pipa, entendeu? Hoje eu vou aprender a soltar pipa e vou gravar com vocês, certo? Já deixa o like aí no vídeo aí, vamos começar isso aí, mano. Olha lá, o bichão já tá erguendo, não sei nem fazer aquilo que ele tá fazendo. O que que é isso aí, pai, você tá fazendo? Esbicando, caralho. Esbicando, você é louco? Nem é assim que ergue pipa, pai. Vou te ensinar, vai vendo. Vai, Thiago, ali, ó. Aí tem muito ferro ali na frente, doido. Não é assim que ergue pipa, não, mano. Será? Será? Aí vai, corre. Descarrega, vai desficando. Aí, ó, pronto, mano. É assim também, né? Não. Não. Mas eu não sei, pessoal, mais uma vez. Essa ideia é que aí, família, só aprenda. Aí. Aí, família, que eu ia... Aí, família, eu não sei, mano, que na pipa, parça. Nunca, bem, nunca, nunca aprendi. Nunca tive a oportunidade de aprender também, né? Não, oportunidade eu tinha, mas eu que não quis. Mano, eu não sei, caralho. Vou tentar hoje, né? Vou ver se eu consigo erguer um pipa e ficar dando a desbicada no alto. Olha o bichão, olha o bichão. Olha lá, olha lá. Você é louco? Esse fio aí atrapalha demais, cara. Aí, parça, cuidado com essa linha aí. Que não bagulho tenha logo ser. Olha o parça, não quero perder o pescoço, não. Olha o fio, louco. Você é louco? Olha a diferença pra quem sabe pinar, pra quem não sabe. Olha. Você é louco? Olha lá, eu queria aprender a fazer esses bagulhos. E aí, sério, eu quero ficar de pipa e eu nem sei fazer nada, cara. Eu fico só em casa na janela vendo os caras soltar. Aí, todo dia ele vai na casa e vamos soltar o pipa. Eu falo, parça, mas eu não sei soltar, eu não solto o pipa. Ele falou, pode ir pra hoje, você vai aprender. Aí, eu falei... É maravilhoso, é o lugar do pipa, né? Mas, tá ligado? Aí, ele falou, você vai aprender. Eu falei, demorou. Vou aprender. Vou ficar olhando se soltar. Defeito, ó. Só vou ficar olhando ele soltar um pipa. Tá bom, bicho, já é que é o bagulho, é o bagulho lá em cima, lá. Vamos lá. Olha lá, chama aquele louco lá pro relo lá, parça. Deixa eu tirar a relo com ele que eu vou perder logo esse pipa aí, jo. Cara, não pode descarregar a linha, caralho. Não, não pode botar o dedo, não. Chega aí, tio. É assim. Não, então descarrega até a pura, então. Até a pura? É, descarrega. Calma aí, tio. Aí, coisa aqui, tio. Vai quebrar a linha, parça. Aqui, caralho. Despejando meu... Aí, ó. Nossa, levou mais a dedo. Não, mas e como descarrega? Isso é soltar. Não, isso é descarrega. Não, soltar não, né? Faz esse pé descarrega, ó. Aí, vira. Aí, como que desliga, rapaz? Aí, assim, ó. Não, tio, tira a camisa da mão, caralho. Não, mas coitado é a mão, rapaz. Esse jeito que ela desliga, tá tudo engraçado, tio. Olha o pipa lá, família, ó. Aí, gente, cadê o pipa? E agora? Ali, ó. Pra tirar do fio, como que faz? Pra tirar do fio. Não, mas vem, tá pra lá. Não tem como tirar do fio. Olha, filho. A linha, pronto. Como que desce o retão, rapaz? É assim, ó. Como que desce o retão? Você desliga pra baixo, cara. Aí, sai puxando. Aí. Olha o pipa aqui em cima de nós. Olha ele. Ali, ó. Ah, filho, ele tá danado. Tá quietinho ele, né? Aí, você tá com medo de cortar o dedo, rapaz. Não, rapaz. Mas tira a camisa, não corta, não. Essa daí tá mais fraca que a outra da frente. Aí, é mal pensado aqui, galera. É sério, rapaz. Vem que ele ajuda aqui. Tá mal pensado. Aí é a minha mão que eu tô fazendo. É porque você tá colocando a camisa, cara. Aí, ó. Aí. Vai. Olha, família. O bagulho é da hora, mas eu tô com medo de cortar a mão, rapaz. Isso é sério. Não corta, não. Não cortei, não. Manda relarinho nos peixinhos ali de baixo. Pra mandar o quê? Relo. Ali, ó. Ali embaixo. Relo. Meu Deus do céu, gente. E aí, família. Não sei se soltar pipa, não. Você é louco, pai. Só minha mão como já tá. Só toquei na linha, só. Ó, bichão. O bichão já é viciado, ó. Faz até carita. Aí, ó. Eu tenho medo disso aí, pai. Só de soltar a linha assim, tá ligado? De cortar o dedo, mano. Tá loucão, cuzão. Você é louco. Oi, tio. O nome desse pipa é Vivaldo, cara. Ele tá loucão também. Olha lá, peixinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o bichão ali, ó. Ih, meu Deus do céu. Vai tomar um raio aí, cara. Aí, parça. Meu pé. Tudo bem? Você é louco. Você é louco. Olha o solzão, família. Você tá cano, pá. E o céu como lindo. Olha lá, tem um mano ali, ó. Que é logo chamar sem porrela ali, ó. Tá, porra. Ali tá um fluxo, hein? Ó. Olha lá o peixinho lá, rapaz. É um peixinho, né? É um peixe, sei lá. Qual que é o nome? É a raia. É a raia, sei lá. Olha o bichão aqui, mas eu vou buscar. Olha ele aí, ó. Sério que eu tô morrendo na sete? Tá, o corte nele, caralho. Pode pá. Todo dia agora eu vou soltar a pipa, pai. Você vai ver se eu aprendo. Vocês pensam que eu tô zoando. É sério, minha família. Nunca sou tem pipa, não. Não é porque eu não tive oportunidade. Que nem eu falei errado lá. Eu não queria mesmo, tá ligado? Agora, como tem que dar uma prazer nessa quarentena, aí o... O bichão falou assim, eu te ensino. Eu falei, pode pá. Já quase cortei o dedo. Só foi o João chegar, pai. Só o tanto de pipa que apareceu. O bichão é zico, ó. Vai, cara. Tira a raia do cubano ali, ó. Vai. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Bicho, o cara tá correndo, caralho. Mas aí é pura, parça. Não corta. Ó o pipa falando em você, ó. Aí, ó, o pipa preto aí, ó. Olha o pincinho ali, ó. Não, você desce e dá o puxão. Aí, gente, ó. Onde tá o pipa ali, o nosso. E ali tá os... Os caras. Vai lá embaixo, parça. Não, porque... Não, tem que descarregar também, né? Assim? Não, tem que descarregar assim, ó. Você é louco, gente. Ele não sabe mesmo. O que que eu tô com alinhando a mão os caras no bem em cima, parça? Tipo... Você que precisa nele. Onde os caras tá ali, ó. Ali tá um formigueiro de pipa. Deixa eu ver você aí. Aí, vai. Descarrega. Você sabe descarregar, né, parça? Ó o pipa mandando o busco aí, ó. Nossa, você roscou no fio? Você é louco, Vivaldo. Não acredito, parça. Roscou? Aí, roscou. Afunda ali no peixinho pra você cortar ali, ó. Como você afunda? Dá um retão. Como você afunda? Como você afunda? Mano do céu. Olha o pipa vindo preto em você. Aí, ó. Vai, descarrega. Vai, descarrega e afunda. Aí, vai. Nossa, aí, vai. Aí, vai. Olha o peixinho aí em você, ó. Olha, gente, ó. Olha o pipa, ele é o maior peixe. Olha o pipa, cara. Mas o pipa não serve seco, ó. Aí, gente, o pipa. Oxe, o cara não veio de novo. Mas, gente, ó. Tem o pipa aqui, ó. Ele só ameaça, mas não vem, entendeu? Aí, ó. Ele tá vindo. Onde você tá, Manoelo? Descarrega, descarrega. Olha a linha dele, ó. Nossa, o Vivaldo. Não, puxa. Aí, ó. Aí, gente, ó. Será que o cara corra pro Vivaldo, mano? É foda. Aí, ele vindo de novo aí, ó. Aí, ó, gente. Cadê os pipa? Aí, aí. Aí, ele vai dar a volta agora, gente. Você vai descarrega. Você não cadê a linha dele, tio? Não, descarrega agora não. Ele vai pegar a volta em você. Descarrega. Descarrega. Vai pegar na pura. Fudeu. Fudeu, gente. Vai pegar na pura. Descarrega. Nossa. Olha o Vivaldo. Cadê? Ali, gente. Eu vim pra sair de embora. Também é. Eu vim pra sair de embora, mano. Ó. Eu corri. Aí, ó. Esse cara já parou lá, gente, ó. Ah, lá. Tá. E aí, família. Tem um milagunrela. O que o João falou aí, cuzão. Você quer ir esse pipinha velho aqui. Vai desmerecer, né? Não, mas é isso aí, gente. Eu vou ficar profício assim. Eu não vou aprender a soltar a pipa, desmicar. Também. Tem um milagunrela. Primeira vez tentativa. Aprender a soltar a pipa. Também rela. É isso aí. E aí, família. O João vai ganhar outro pipa. O segundo. Pra me soltar. Se eu perder isso aí, eu desisto de aprender a soltar a pipa. Que, mano. Que não é pra mim, não. Ó o bichão. O bichão é maior gato, né, meninas? E até soltando um pipa, o bicho é bonito. Olha ele de frente. Olha ele de lado agora. Olha ele de costa. Sela. Olha o brinco do... Ih, ele ia virar pra trás. Olha o bicho. Caralho. Ó o bicho. Ó o bicho é viciado. Sumiu já, rapaz. O pico. Pai, você tá sentindo aqui o corte. Descarrega até apurar. Descarregar assim, beleza? Ah, você não vai descarregar nunca. Vai descarregar assim, ó. Descarregar assim, ó. Assim, doido. Assim, ó. Descarregar. um pouquinho de apura outra ali ai o cara ganhou pipa vou cortar aquele mano ali da frente vai cortar meu pipa deixa eu ver que ele vai tomar um relo eita olha ele aqui no pipa olha ele só grava agora quando coisa família o vitor está logo ganhando pipa ali vou cortar ele e vou falar que estou aprendendo a soltar pipa agora que eu não sabia eita que bolinha nossa manda a busca ali no roxinho ali ó manda a busca é assim vai assim vai descargando assim vai ele está vindo em você Vivalox tá com maior força esse pipa né olha o pipa que doido ai vai cortar assim na mão puxar mais que a linha chilena não está mano olha o mano faz maior cota que ele está ali ó eu não sei nem soltar pipa mas ele está cota ali tentando erguer hein mas não estou nem falando mal mas logo o mano vai cortar nós ou nós vamos cortar ele mano até o menorzinho ergueu pipa está soltando com o pai e eu não o moleque já sabe desbicar melhor que eu e eu não ah não não acredito mano olha lá o menorzinho carai o menor sabe soltar pipa e eu não carai já vai crescer como espertão esse aí vai ter infância desde pequeno ó segurando certinho ele estourou olha lá ele pegou a latinha o moleque é monstro aí família não estou zoando no carro de ninguém não mas dá um shake nesse carro o bagulho vai como o bagulho está com a prancha ainda com a malinha tá vai para a praia está preparado cola isso aí é louca cadê os amigos para descer para apanhar comigo zoeira mas esse carrinho aqui é da hora do vivência aí a gente não fala disso que é uma moça mano olha o pipa o pipa nem sai do lugar de qualquer fita aí ó que nem uma moça faz sua pose faz de papo não sai do lugar não rapaz olha a mão dele está sofrendo ali e o pipa está ali parado olha o cara falou ali ó o que? olha o pipa mandado de Deus vai parar vai parar de todo o relo pai isso aí ó um a um João tomou relo eu tomei relo certo? mano eu não sigo para soltar pipa não certo? quero aprender mais quero aprender só na praia agora pode ficar ainda vou aprender não eu já aprendi a metade moleque que desenrola me ensinando a desbicar só que o pipa não saia do lugar mas é isso aí aí gente ó todo mundo já perdeu todo mundo ganhou entendeu? mais uma pergunta que eu não quero calar quero calar não quero falar se gostou gostou de aprender eu to aprendendo gostei da hora cara mas eu tomei um relo mas o dia do bagulho já corta só prendendo vocês sabem mano gente eu vou obrigar ele a comprar lata pra ele linha e pipa você vai ver daqui uns dias o saldo vai ta como ei João vou voltar pipa entendeu? e aí família quem gostou do vídeo aí ó já deixa o seu like arregaço o dedo no like certo? vou trazer vários conteúdos da hora pra vocês de frente no canal e é isso aí até o próximo tamo junto dá um salve aí pai dá um tchau aí é nóis até a próxima